Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6h40, porque a justiça, gente, ela decretou a prisão do acusado de estuprar uma jovem universitária aqui em Três Lagoas, um caso que ganhou muita repercussão em toda a cidade, principalmente nas redes sociais. E o Albert Silva tem as informações pra gente agora sobre este caso. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Pois é, a Polícia Civil de Três Lagoas informou em reportagem com exclusividade ao JP News, né, que a justiça decretou aí a prisão preventiva do suspeito de violentar aí sexualmente a universitária de 21 anos, né, no bairro Sete Sul, Murilo Renan, de 32 anos, viu? Ele já é considerado foragido da polícia. Esse fato ocorreu no dia 13 de fevereiro, na residência aí do suspeito. A vítima, como todo mundo conhece, né, é a influencer aí, Júlia Rosa, também que é estudante de enfermagem. O delegado Matheus Palma, que atua no caso, né, junto com a Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan, né, disse em reportagem que foi expedido sim, viu? Um mandado de prisão contra Renan. Ele informou ainda que a Polícia Civil recebeu também denúncias de outras mulheres que acusam aí o foragido de atos semelhantes ao que aconteceu aí com a Júlia ou Ana Cristina. Até o momento, ele ainda não se apresentou à polícia. A gente só vê manifestações, tanto do Renan quanto da Júlia, só nas redes sociais, né, a gente não sabe muito detalhes aí do que se trata do caso, mas o que tem de novidade aí é que o delegado, né, o Matheus Palma, que atua no caso aí, né, do caso Júlia aí, disse que foi expedido sim o mandado de prisão contra o Renan, portanto o Renan é considerado foragido da Justiça, Ana Cristina. Exatamente, Albert e Silvia. Nossa equipe de reportagem, inclusive, entrou em contato, né, com os advogados de defesa de ambos, tanto da Júlia quanto do Renan, e a doutora Rosana Gomes, que é advogada da Júlia, ela atua na defesa dessa jovem universitária, ela disse que só vai se manifestar sobre esse caso depois que a prisão do Renan, ela se concretizar. Já o advogado do Renan, doutor Nilson Cavalcante, ele disse que ainda não teve acesso aí a nenhum mandato judicial expedido contra o seu cliente, né, porém confirmou que recebeu em seu escritório uma intimação para que o Renan preste depoimento à polícia. O advogado destaca que o documento ainda não foi entregue oficialmente, né, então está aí os dois lados, né, tanto a defesa da Júlia quanto a defesa do Renan se pronunciando sobre esse assunto. A doutora Rosana Gomes está tendo mais cautela nesse caso, ela disse que só vai se pronunciar depois que realmente o Renan for preso. E em relação ao advogado do Renan, ele disse que, na verdade, recebeu um documento, mas não oficialmente, e que ele deverá prestar, então, depoimento na polícia. A gente está acompanhando esse caso, né, Albert, que tem ganhado aí muita repercussão e é mais um desdobramento. A informação que a gente tem também é que outras pessoas teriam procurado à delegacia também para fazer denúncia contra o Renan? Exatamente, Ana. Diante de toda essa exposição, né, no caso aí da Júlia Rosa, apareceu aí algumas vítimas, né, e foram até a delegacia, prestaram depoimento aí, né, falando aí sobre as atitudes aí do Renan aí que continua foragido, né. A gente sabe, o que se sabe disso tudo é só pelas redes sociais, manifestações aí do lado da Júlia na rede social dela, do lado do Renan também na rede social dele, né, então fica um pouquinho complicado da gente entender, né, então tá, cabe de responsabilidade da justiça aí para que isso se resolva da melhor forma possível, né, Ana Cristina? Porque ambos, né, estão aí só se manifestando aí na rede social, pouco se fala com a imprensa, né, mas o que se sabe e o que tem de novidade no caso aí do Renan é que a justiça já mandou aí, né, já tá foragido da justiça, foi expedido o mandado de prisão aí contra o Renan de 32 anos, Ana Cristina.